Beauty Brasil aqui na Faria Lima, em Guarulhos, trazendo sempre muitas ofertas pra você, ofertas incríveis e arrasadoras, tá? Nós vamos começar a falar de promoção aqui, ó, kit verão aqui pra você, kit protetor solar Nivea fator 30, mais o hidratante pra você ficar com a pele aí super sedosa, Nivea também, somente R$ 25,90. Temos o kit protetor solar Nivea também, fator 50, mais protetor labial, somente R$ 30,90, tá? Progressiva Sem Formol da Alfa Parfum, uma marca super bacana aí, R$ 28,90, tá? E a máquina de corte do cabelo UOL, R$ 59,90, pode rodar que você não vai conseguir encontrar esse preço por aí, tá? Nós temos as tintas também aqui, tinturas Alfa Parf também, todos os tons aqui pra você, olha, pra você ficar muito mais linda, somente R$ 9,99, como você tá acompanhando nas imagens, tá? É aqui na Beauty Brasil Perfumaria, na Faria Lima, 529, em Guarulhos, telefone pra mais informações, 2447 1118. Vem pra cá, eu tenho certeza que você vai gostar.